Fala galera, tudo beleza? Hoje eu vou abrir essa caixa do Fast e Furious Velozes e Furiosos Hot Wheels Premium Ela contém... Tá de ponta cabeça Ela contém 5 miniaturas Velozes e Furiosos O primeiro é o 66 Chevy Nova O segundo é o Corvette Stingray Coupé O terceiro é a Homer H1 O quarto é o 61 Impala E o quinto é o 69 Ford Mustang Boss 302 Vamos abrir E vou estar mostrando aqui essas miniaturas premium Todas com rodinhas de borracha Essa caixa já faz tempo que eu comprei Estava guardada Tenho outra dessa Uma mais antiga do que essa E hoje vamos estar abrindo essa aqui Deixa eu ver se ela sai aqui Tá com... Tá com ar Olha só As miniaturas Vou começar com qual primeiro Deixa eu ver Vou começar com... Vou começar com esse aqui Primeiro, né? Deixa eu ver qual que é esse Deixa a caixa aqui Esse aqui é o... Não consegui enxergar direito É o 66 Nova, né? Deixa eu ver atrás da caixa aqui Porque eu não tô enxergando direito aqui Por causa do... Do metal, velho Aqui tá escrito só 66 Nova Mas é o 66 Chevy Nova Tá aqui, olha O grau dessa menina top, hein? Rodinha de... Borracha Todas rodas Olha a frente Não sei se tá ficando bom no vídeo Que não... Às vezes o vídeo não dá muito foco Deixa eu colocar no foco aqui E tá meio escuro aqui também A cor dourada, né? Meio purpurinado Brilhoso, né? Metálico Olha que miniatura top, cara Escrita aqui Show de bola, miniatura Muito top Gostei Deixa ela aqui Agora vamos pro... Segundo Olha só Esse aqui é o... Não tô conseguindo ler Vamos virar a caixinha aqui Que nós viemos aqui Colocar aqui Corvette Stringley Cooper Aqui é a outra miniatura Outra miniatura que tá Top, top Bem bonito Vermelho O escrito aqui, ó Pequenininho Não sei se dá pra ver no vídeo Mas tá escrito Corvette Tem o... Símbolo aqui, ó Olha a traseira dele Tem a plaquinha As rodas pretas Com vermelho Bora deixar aqui Agora Deixa ele assim Aqui, ó Colocar aqui assim Agora vamos pro... Terceiro que é o Homer H1 Aqui, ó Homer H1 Ele é largo Igual a... A miniatura Quer dizer Igual o carro De verdade, né Miniatura Olha a frente dele Esses aqui foram os carros Usados no... Velozes e Furiosos, né Acho que foi o 5 Não sei qual que foi Se não me engano Foi o 5, né Se eu não tiver errado Olha a base Base de metal Muito da hora Show de bola Para a minha miniatura Gostei Vai deixar aqui Agora vamos pro... Meia 1 Impala Da hora que tem o lugar certinho De você pegar o... O carrinho aqui, ó Meia 1 Impala Esse aqui tá show de bola Também Olha Essa faixa branca Aqui, ó Nada ao lado Olha a frente dele Ele é um vermelho Mais escuro, né Olha Olha a ordem Base de metal Escrito de detalhe A traseira Os farol Tem um símbolo aqui Fenomenal A miniatura Aqui, ó É escrito Chifrolé No capô Tá sujo aqui, ó Tá sujo Veio sujo já Ó Tá sujo no vidro Vidro É Mais um Top, top Show de bola Também Agora vamos para o último Aqui, que é o... Já esqueci o nome dele Vamos Virar aqui É o Ford Mustang Boss 302 Pode tirar a caixinha agora É o Mustang, cara Rodinha Eu já gostei da rodinha também, ó É A roda é Marrom É o marrom a roda Olha aí Interna Interna marrom também Da roda, hein Show de bola também, ó Olha o farol dele Que miniatura Espetacular Olha o aerofólio aqui atrás É igualzinho pro filme Igualzinho Base metal Branco com preto Branco com faixa preta, né Espetáculo a miniatura Um espetáculo Um espetáculo Aqui, ó Cinco Vou colocar aqui Cinco da Feste Furios E... Eu vou falar o... O que eu mais gostei daqui É... São todos... Todos são top Tudo da hora As miniaturas Mas... É... Vou dar uma nota por um aqui Por o que eu mais gostei Aqui desses... Entre esses cinco O meu favorito Que eu vou... Pra esse aqui O Mustang Que eu gostei muito do Mustang Sou fã de Mustang, né E gostei muito dele Então esse aqui É o meu favorito Entre esses cinco E é isso aí Espero que vocês tenham gostado Quem... Assistiu até o final aí E... Dê um like aí Fortalece aí o canal aí Meu canal é pequeno Mas... Dá uma ajuda aí Dá um like aí Compartilha aí com seus amigos aí Tamo junto aí E é isso aí Mustang Finalizando o vídeo Foi Tchau 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 Tchau